Olá, boa noite! No Repórter Canção Nova, deste domingo, uma viagem para a cidade maravilhosa. Você vai conhecer mais sobre o Cristo Redentor, que de braços abertos, sobre a Guanabara, acolhe e abençoa todo o Brasil. Além de ser uma das sete maravilhas do mundo moderno, no topo do Corcovado, há um santuário a céu aberto. Mais do que um ponto turístico, local de peregrinação e de encontro com Deus. É domingo, no Repórter Canção Nova, às 10 da noite, e eu espero por você! Legenda Adriana Zanotto